Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do anime ter um chimpã sem saída Ganhar uma segunda temporada E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Netflix ainda não confirmou a segunda temporada do anime Porém eu acredito que o anime tem grandes chances de ser renovado pela Netflix E eu digo isso por três motivos O primeiro motivo que me faz acreditar que o anime será renovado É porque ele reúne vários elementos que o anime precisa para ser renovado pela Netflix Já o segundo motivo que me faz acreditar que o anime ganhará uma segunda temporada É porque ele é uma grande aposta da Netflix E o terceiro motivo que me faz acreditar que o Teku Shimpã será renovado É porque o anime é baseado em um mangá que teve 21 volumes Ou seja, histórias não irão faltar para serem contadas E por causa disso basta o anime ter uma boa audiência e um bom engajamento Que com certeza ele será renovado pela Netflix E caso a Netflix realmente renove Teku Shimpã para uma segunda temporada A grande pergunta que fica é Quando o novo ano do anime chegaria na Netflix? Eu acredito que caso a renovação realmente aconteça A segunda temporada do anime japonês Chegaria na Netflix daqui a 10 a 20 meses Ou seja, entre dezembro de 2021 e outubro de 2022 E você, já assistiu a primeira temporada de Teku Shimpã sem saída? Gostou do que viu e não vê a hora da Netflix se confirmar uma segunda temporada? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me sigam nas redes sociais, que é o Robinho e KelfsTV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!